Na cidade de Chalé, na região da Zona da Mata Mineira, a PM prendeu durante a operação de visa segura um homem e uma mulher. Eles têm 21 e 20 anos e são suspeitos de tráfico de drogas. Na residência do casal foram encontrados 67 tubos de pasta base de cocaína e cerca de R$ 250. A região central da cidade era monitorada pelo serviço de inteligência e a dupla foi encaminhada à delegacia de polícia civil, junto com material apreendido para demais providências.